Olá, meninas e meninos, para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Langealassa, seja muito bem-vindo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, todo dia tem novidade aqui, gente, mas é todo dia, eu tô batendo cartão aqui, hein? E para você que ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, arroba Sacha Langealassa, tem muita coisa bacana lá, muitas novidades, muitos rios para vocês rirem, dicas rápidas, passo a passo, tem tudo lá, gente, tudo, 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 hoje eu vim mostrar para vocês minha última comprinha com o Rômulo, o Rômulo e a Keyla, vocês já conhecem, já são parceiros aqui do canal há algum tempo, da compra 25 de março, tá? Materiais da 25 de março aí direto na sua casa, gente, muita coisa legal, tá? Vou começar? Muita coisa, hein? Vamos lá, por esse expositor de tiara, que lindo, em acrílico, tá? Que ele mandou para mim, ó, para as fotos ficarem ainda mais lindas, para as minhas tiaras, eu tô até com uma aqui que eu acabei de fazer, que é exclusiva do meu curso, tá? Olha que coisa massa, linda, gente, essa tiara. Com a aplicação aqui dos chatons, um luxo, não fica? Então, esse expositor é muito bacana para a gente tirar foto, né? Eu já vou reservar aqui, porque eu quero tirar foto dessa tiara, eu já achei maravilhoso. Então, expositor de acrílico, tem bastante coisinha, gente, olha, deixa eu pegar aqui mais, espera aí. Os arcos acolchoados, tá? Então, ele me mandou em algumas cores aqui, para vocês verem. Da outra vez, ele tinha me mandado também o arco de 15 milímetros forrado, tá, gente? Ele tem também, e também tem de um centímetro, tá? O de um centímetro não é no veludo, como esse, tá bom? Mas ele tem também. Tem outras cores aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Espera aí, que hoje veio muita informação. Gente, muito luxo aqui, tudo para vocês fazerem a tiara de luxo para vocês. Lembrando que se você for minha aluna aí do curso de tiara de luxo, vocês podem comprar todos os cristais, os engrampados com rômulo, tá, gente? Porque ele é o meu fornecedor direto de cristais de vidro e também de engrampados, dos chatons aí das pedrarias de luxo, tá bom? O que mais? Eu estou indo devagar, gente, porque vocês não têm noção de como que está isso aqui. Espera aí, espera aí. Olha, ele também me mandou mantas, essas mantas cristal, sabe? Em várias cores. Olha essa azul aqui, vermelha, a rosa, esse rosa eu achei maravilhoso, tem mais vermelho aqui, preta, preta, porta-cor, eu achei muito maravilhosa essa aqui, gente, muito mesmo. Amarelinha, verde-água, a branca, gente, que combina com tudo. Esse outro tom de azul maravilhoso e esse outro rosa mais claro, tá? Então, ele tem todas as cores, gente, olha que brilho maravilhoso que tem essas mantas de cristal, né? Essas tiras de mantas de cristal. Eu adoro, gente. Faz um laço simplesinho, coloca essa manta, tá perfeito, né? Vou pegar a caixa e vou botar mais aqui para cima para poder mostrar para vocês. Eu estou começando pelo basicão, hein, gente? Vocês não têm noção do que veio. Vou mostrando aqui para vocês, ó. Contas para pulseiras, tá? Então, olha, eu vou mostrar essas de cruzinha, que são super bacanas, diferentes no neon. Achei muito legal, porque a garotada aí mais jovem, aquelas meninas e os meninos também, tá? Que gostam mais de usar preto, neon, né? Achei muito bacana. Deixa eu pegar, vou colocar aqui em cima da mesa todas as contas para pulseiras para mostrar para vocês. Olha, tem mais aqui de cruzinha, botei todas aqui que facilita. Colorida de bolinha. E essas aqui também que eu achei muito legal, até para fazer alguma peça de tercinho, né? Para batizado, tercinho para primeira comunhão, crisma. Achei muito bacana, tá? Muito interessante. E essas aqui também, tem gente que gosta mais de colorido, né? Letrinhas, ó. Todos os tipos, vocês possam imaginar. Agidadinho, preto e branco, que dá para fazer para meninos, tá? Vocês vivem me perguntando aí, peça para menino, faça salva-máscara, tá bom? Dá para fazer colar masculino, use fio encerado preto, alguma outra cor mais básica para fazer, tá bom? Peças para os meninos também. Ó, coloridinha, arredondinha. Tem de bolinha. Essas aqui eu achei lindas também, coloridinha, agidadinho. Essas aqui, super de menina. Olha que lindas. Essas aqui, redondinhas também, achatadinhas, né? Essa aqui é igual a outra ali, redondinha também. Essa aqui, gente, eu achei fofura total. Eu amo o coração, gente. Tudo que é de coração, eu sou apaixonada. Amei, 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 tá? E essas aqui, que são de números, eu achei muito legal, muito legal mesmo. Até para fazer, desenvolver alguma coisa voltada aí para matemática, ou colocar a idade da criança, mês-versário. Gente, achei top essa aqui. Muito top mesmo. Provavelmente tem mais alguma aqui, ó. Já achei. Perdido aqui na caixa. Ó, a de estrelinha também. Olha que lindeza, gente. Essa de estrelinha, tá? Gente, o Romo e a Keila, o Romo e a Keila, vocês já sabem, eles... Vou botar aqui do lado, gente. Eles atendem através do catálogo aí do WhatsApp. O link está na descrição aí do vídeo, tá? O WhatsApp deles também está aí na descrição do vídeo. E está aí também no assunto, né, do vídeo, no nome do vídeo, no título. E vocês têm que ter paciência. É muita gente chamando. Se o catálogo der, ah, esse catálogo não existe. Existe sim, tá? Mas é porque é um volume muito grande de mensagens. Então, nem sempre o catálogo, ele funciona da maneira correta. É um catálogo do WhatsApp, enfim. O Romo também vende pelo Shopee, tá? Então, se vocês quiserem comprar com ele pelo Shopee, chama ele no WhatsApp, que ele passa o link lá pra vocês do Shopee. Shopee é bom que, muitas vezes, as pessoas têm cupons de frete grátis. Então, vocês podem aproveitar, tá? Vou colocar os engrampados aqui agora. Vamos lá pra essas maravilhas aqui, gente. Olha. Engrampados. Ele me mandou vários modelos de vários tamanhos e várias cores, né? Aqui, ó, engrampado em prata. Porque agora ele tá me mandando no prata e no dourado, dependendo da peça que eu for fazer. Esse aqui é o gota grande, tá? E aí, tem aqui, ó, no mesmo tamanho, dourado e em verde. Tem esse azul, olha que azul maravilhoso, no prata. O rosa, pink, tem tanto no dourado quanto no prata, tá? E aqui tem o rosa claro, no prata. E esse, eu chamo ele de, não é amarelo, tá? Eu chamo ele meio de mel. Mas ele é salmãozinho, tá? No dourado, gente. E isso tem um brilho, gente, que ofusca, gente. Deixa eu abrir um aqui pra vocês. Gente, eu até ri com ele, porque ele me mandou esse... Esse tirador de grampo aqui, tirador de grampo, porque... Tanto que ele me vê nos vídeos puxar com a unha. Ele falou que eu ia quebrar a unha com a clara dessa. Então, ele me mandou esse aqui de presente. Eu amei, gente. Amei. Um facilitador. Obrigada, Romulo, por isso, viu? Olha, gente, que lindo. Isso brilha demais. Eu peguei só dois aqui pra vocês terem uma noção, tá? É muita lindeza, gente. Vamos lá. Deixa eu mostrar mais pra vocês. Esse aqui... Ele é retangular, ó. Bem fininho. Eu achei lindo demais. Esse aqui eu ainda não tinha. Mas isso foi a ideia de fazer uma peça que eu tive. Eu mandei a foto da peça que eu queria fazer. E aí, o Romulo me arranjou esses engrampados aqui, que eu nem sabia que tinha nesse formato, tá? E vai casar perfeitamente aí pro que eu quero fazer. Então, eu já amei. Então, ele me mandou no rosa. Me mandou esse fumê, que eu achei lindo demais. Me mandou esse verde clarinho. Só me mandou cor linda, gente. Esse aqui que é mais... É pro marrom dourado. Olha que coisa linda. No engrampado grafiche. Achei muito chique. No engrampado grafiche. Luxo, luxo, luxo. Minhas alunas aí do curso de charas, ó. Podem comprar, porque vem peças lindas pro curso aí. Com esses engrampados, tá? Olha que lindeza. Tanto no dourado, quanto no prato. Fica muito bonito, tá? Aqui, ele me mandou também o gota, em tamanho menor. O vermelho e o azul. Só cores lindas, gente. Mandou no rosa também, ó. Vocês podem ver que tudo eu tô mostrando. Alguns são em prato, alguns em dourado. Eles são bastante o prato também, tá? O verde. No oval. Aqui já é um engrampado oval. Aqui é o gota. Olha esse pink também. Esse aqui é gota também. Esse aqui é um gota menorzinho. Olha, gente. Que lindo, tá? O oval pretinho, pequenininho. Ó. Aqui tem esse oval fortacor. Eu chamo de fortacor, mas agora o nome é boreal, que o pessoal tá chamando, tá? Boreal. Vermelho, gota, pequeno. Esse vermelhinho, o rosa. Mais um fortacor aqui, olha. Que lindeza, gente. Eu não vou abrir tudo o saco, gente, porque depois fica ruim pra eu guardar aqui. Mas, olha, olha esse aqui. Mas acho que dá pra ver. Olha esse aqui também. Ó. E esse aqui, oval também. Me mandou as rondelas, que é pra fazer pulseiras, ó. Inclusive, dessas aqui eu fiz também, ó. Pra fazer pulseiras, pra fazer chiaras. Me mandou em dois tamanhos. Deixa eu mostrar. Mandou prata. Essa menor. E essa maiorzinha, ó. São de tamanhos diferentes. Tá? Com o strass branco. Aí, aqui ele me mandou da menor. Com o strass colorido. Olha que lindo esse aqui. Com o strasszinho colorido, tá? Bem legal. Azul com rosa, lilás. Eu achei bem linda. E me mandou o dourado grande. E o pequeno com o strass branco também. Ó. Esse aqui é de seis milímetros. Esse aqui deve ser de oito. Tá? Seis e oito. É isso? É. Missão gões. Olha esses missão gões. Olha isso aqui. Bem tons de inverno e tons luxo. Olha isso, gente. Que luxo. Tá? Esses aqui. Todos metalizados. Eu achei fosco. Nossa. Super diferente. Eu tô encantada com esses missão gões. Olha. Esses tons de inverno bem bonitos. Ele me mandou preto também. Cores mais fechadas. Tá? Mais clássicas. Ideais agora pro inverno. E me mandou miçanguinha. Também preta. Tá? E aqui ele me mandou, ó. O engrampado. Mini engrampado. Navete. Navete. Pra quem não sabe. Deixa eu pegar um aqui. É esse formato aqui, ó. Que ele tem... Ele é fininho e tem duas pontinhas, ó. Que vocês vão conseguir ver. Tem duas pontinhas, tá? Esse é o navete. E me mandou no gota. Tá? Pra Chiara. E vou mostrar os cristais de vidro, gente. Vocês não vão acreditar. Uma cor mais linda que a outra. Ele me mandou dessa vez os cristais todos no tamanho 8. Mas semana que vem, final da semana que vem, vai chegar pra mim novas cores. Também no tamanho 6. Então, meninas, fiquem de olho aí. E aqui, gente. Aqui é pra gente se encantar mesmo. Se apaixonar. Pra quem gosta de brilho. Pra quem gosta de chiara de luxo. Pra chiaras bordadas mais trabalhadas. Tá? Ó. Vou mostrar aqui alguns tons. Esse aqui é novo. Ainda não tinha visto. É meio chocolate. Eu amei todas número 8, tá? Gente, olha o brilho. Vou abrir todas aqui que vocês possam ver um pouquinho. Mas olha o brilho disso. Tá? É apaixonante. Eu vou começar aqui por essa fileira pra não fazer bagunça. Aqui são pink, mas elas são diferentes. Então, essa aqui... Ó. É o pink normal. O brilho é o brilho da própria pedra. Do próprio cristal. Tá? E essa aqui do lado é a cintilante. Ó. Vocês podem ver que ela tem um brilho diferenciado. Ela é meio portacor. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver. Mas se eu puxar as duas... Vocês conseguem ver que essa aqui é normal. E essa aqui ela é cintilante. Tá? Lindas. 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 Demais. Todas duas. Viu? Aqui é a rosa. É... Transparente. Olha que linda também. Essa aqui eu uso bastante. 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 Tá? E ó. Aqui é a rosa normal. Olha aqui. Essa... São... São parecidas. Mas essa aqui... Cor sólida. E essa aqui é a transparente. Mas ó. Lindas. Olha isso aqui. Que lindo, gente. Excelente opção agora pro inverno também. Essa cor. Ela também é cintilante. E aí peguei esse tom aqui. É um azul. Ou é um verde. É diferente. É um tom de água. Muito bonito. E ela também é cintilante. Cintilante. Muito linda. Então ela casa tanto com o verde quanto com o azul. Tá? Ó. Essa aqui é a turquesa. Eu já tenho dessa aqui. Eu acho ela maravilhosa. Essa turquesa aqui. Muito bonita. E essa aqui cintilante também casa com a verde. Olha aqui, ó. Tá? Então ela é uma... É uma chave. É um tom curinga que pode ser trabalhada tanto com o verde quanto com o azul. Né? Porque ela fica linda com as duas cores. Olha esse tom aqui também. Ui! Coral. Caiu aqui uma pedrinha. Muito bonita também. Clássica. Ó. E esse aqui é o mesmo caso. Eu posso casar. Olha que linda. É a mel. Eu chamo de mel, tá, gente? Isso aqui não são as cores verdadeiras que eu tô falando, não, tá, gente? Chocolate e mel são cores que eu dou pra poder diferenciar. Mas olha essa aqui. Linda. Linda casa muito bem com essa chocolate, ó. Muito bem. Então, bem com essa. Com essa. E também com a dourada. Olha a dourada. Tá? Então são tons que casam aí. Tom sobre tom. Eu amo muito tudo isso. Olha, gente. E essa lilás também, cintilante. Tem alguns fios abertos. Olha que lindo. Linda. Maravilhosa. Tá? Eu não me canso, gente. Quanto mais cristal de vidro eu tenho, mais cristal de vidro eu quero. Porque trabalhar com cristal de vidro realmente é um diferencial aí nas peças de vocês. É um luxo. Uma cliente que pega uma tiara bordada com cristal de vidro, não quer guerra com ninguém, né? Ela realmente... É claro que são peças mais luxuosas, que a gente cobra um preço caro, até porque os fios não são baratos, não é igual pérola, né? Mas é um trabalho muito diferenciado, um trabalho muito bonito e fica realmente muito luxuoso. E ele me mandou esses kits aqui, ó. Os saquinhos com as pérolas... As pérolas, ó. Os cristais candy color, tá? Eu achei bem legal porque essa candy color você pode trabalhar tanto pro infantil quanto pro adulto, tá? E ele me mandou também o kit em tons de inverno, os tons mais terrosos, que estão aí super em alta também, tá, gente? Me diz aí, o que vocês acharam aqui dos cristais de vidro? O que vocês acharam aí dos engrampados? Eu me apaixonei por todos eles. Essas tiaras, esses expositor de tiara em acrílico também maravilhosas. Contas pras pulseiras. E vem muito mais novidades por aí, tá? Na próxima semana teremos mais um vídeo de comprinhas com o Romulo, da 25 de março. Gente, o bacana de comprar com o Romulo e com a Keila é que às vezes você manda uma foto pra eles, você quer ver uma peça diferenciada, ele vai atrás dessa peça pra você. Eu sou mestre em fazer isso, gente. Eu pergunto a ele, ai, Romulo, você não consegue pra mim? Manda uma foto que eu vejo de alguém, alguma inspiração. Ele vai lá e arranja. Consegue pra mim, com os importadores, algo parecido. E, gente, o preço dele também é top. Eles trabalham super bem. Trabalham também com o Shopping, então isso já facilita bastante. Chama aí no WhatsApp. Se você quiser comprar pelo Shopping, já fala aí com ele. Se vocês quiserem pedir direto pro WhatsApp também, deem uma olhada no catálogo, compare, confira. Vale muito a pena, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, que eu vou ficar aqui com Deus e com os cristais de vidro, gente. Que eu tô encantada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.